Mas que veículo maravilhoso, Suellen, bom dia! É tudo de bom esse veículo, bom dia! Bom dia, Fábio! Sim, é excelente, pode ser seu ou o seu que está em casa. Gente, pode vir aqui, exclusivo automóveis, Avenida Santa Catarina, no barco Floresta. Nesta semana você vai poder conferir esta super oferta. Olha só esse Chevrolet Cruze, é um Cruze, esse é um LTZ, esse é um 2013, o interior dele é marfim, é um veículo diferenciado, é bancos em couro, câmbio automático, é tudo de bom. E nesta semana, aqui na exclusiva automóveis, ele vai estar com preço super especial para que você preste atenção, para que você que está em casa acompanhando o programa, venha para cá e faça um grande negócio. Neste final de semana, pode ligar agora no WhatsApp, porque a equipe de vendas está de plantão para atender você. A segunda oferta, este Honda City, é um LX completo 2016, de R$ 54.900,00 por apenas R$ 51.900,00. Se eu disse, só R$ 51.900,00. Agora, olha só este Onix, é um 1.4 é um LTZ. Este é na cor do amor, vermelho, lindo, fantástico, maravilhoso, bem calçado de pneus, 2016 é o ano e ele também. Nesta semana, está com preço especial, gostou? Manda mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela, porque no WhatsApp você vai saber o preço real deste veículo. É incrível, não é promoção, é preço bom, é preço lá embaixo para você trocar de carro. Vale a pena, não perde a oportunidade. Olha agora este Peugeot, é um Peugeot 308, é um valor de 2013, de R$ 33.900,00 por apenas R$ 30.900,00. Só R$ 30.900,00. E para fechar, nós preparamos para você este Peugeot Siena Atrativ 1.4 2013, de R$ 32.900,00 por apenas R$ 29.900,00. Telefone de plantão é o WhatsApp da tela, pode ligar agora, Suelen, porque a equipe de vendas está preparada para fazer um grande negócio. É isso mesmo, Fábio, você que está em casa vendo a exclusiva automóveis no programa Bem 10, ligue agora para a gente já, estamos de plantão, e ainda você vai ganhar o tanto cheio. Pode ter certeza, hoje você troca de carro aqui, na exclusiva automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você! E aí E aí E aí